O vídeo tocando e aí você quer que ele fique em segundo plano Como é que faz isso? Tem um segredinho aqui que eu vou te mostrar como é que faz E olha só, o vídeo aqui tá rodando Então eu vou fechar ele aqui E ele vai continuar rodando Embora aqui no YouTube esteja ativado em muitos casos Isso aqui ó, permitido, ou seja, ele tá ativado Você tenta de todas as formas e ele não fica Sabe por que ele não fica? Vou te dizer por que Você só consegue deixar essa janelinha aqui Do vídeo que você quer assistir ou algum som de chuva Pra você dormir, ficar a tela toda gastando bateria Só consegue deixar dessa forma se você pagar Olha só, recurso tocar em segundo plano Em segundo plano está ativa Com o YouTube Premium os vídeos continuam sendo reproduzidos Com a tela desligada É possível alterar isso nas configurações Isso aqui eu só queria mostrar pra você que tem muita gente Quebrando a cabeça, querendo que o seu vídeo fique assim E não consegue Seu vídeo vai ficar assim somente se você assinar o YouTube Premium Aí fica Comenta aí abaixo o que você acha disso Sacanagem né gente A única forma que você pode utilizar isso sem pagar É utilizar aqui o Chrome Aqui você vai nos três pontinhos aqui E você vai marcar aqui ó Para computador Deixa eu marcar Depois que você vai marcar Aí você vai escolher o vídeo Que você quer ouvir Esse aqui é o vídeo que eu escolhi Então eu vou clicar nele aqui Ele vai rodar E aí eu vou fechar ele aqui Aí aqui logo acima Eu vou puxar ele de novo Você percebe que ele aparece aqui logo acima E aí eu posso clicar ele aqui ó Aqui você vai selecionar a foto que você quer postar Então você clica sobre uma foto Depois que você clicar É o único jeito que você pode estar utilizando Com a tela desligada Ou acessando outras coisas no seu celular Dessa forma Agora você vai clicar aqui ó Selecionar vários Vou desligar A partir daqui você vai selecionar as fotos Mesmo desligado ele funciona perfeitamente Então dessa forma você pode utilizar sem pagar Gostou? Então se inscreve, ativa o sininho na opção todos E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos